Boa noite Brasil, cadê o barulho? Mais alto, mais alto, mais alto! Parece que estou ouvindo por aqui uma canção É o que a minha mãe cantava lá onde nós morávamos para alegrar o coração Por isso eu peço licença para que em vossas presenças eu possa desabafar Na festa que comemora aquela que todos adoram, que é a rainha do lar Nós também lá no sertão faz a comemoração desta data tão querida Que é de nossa mãezinha Que pegava nossa mãozinha e guiava os primeiros passos da vida Mãe, porque santa palavra que até Jesus pronunciava com tanta felicidade Mãe merece adoração seja lá no meu sertão ou seja aqui na cidade Nós morava lá na roça Lá nós tem nossa palhoça que hoje vive abandonada Lá viveu nossa mãezinha que apesar de pobrezinha sempre foi resignada Lutou para criar seus filhinhos Sempre com tanto carinho gostava de assim falar Filhinho tenha cuidado, seja humilde e educado com todos que a encontrar Quantas noites ela passava Que nem na cama deitava, passava a noite ao meu lado Meu filho está delirando Será que ele está sonhando ou está aduentado Sempre uma preocupação apertava o coração da minha velha querida Veja que amor mais puro pelo filho Eu até juro que a mãe dá a própria vida Mais um dia meus amigos Lágrimas vem quando eu digo Isso que me aconteceu Chegaram pra mim falando Caboclo estão te chamando Porque a sua mãezinha morreu Senti um nó na garganta Minha tristeza foi tanta Que nem podia falar Por mais que eu imaginasse em tudo aquilo Que pensasse não podia acreditar Quando vi minha mãezinha Aquela santa velhinha deitada sobre o caixão Pensei Deus de caridade Vós que é poder e bondade Daí a nós consolação Por isso eu quero Eu quero falar Quem tem mãe deve adorar E não a maltrate jamais Porque quando ela morrer Aí é que o filho vê A falta que a mãe faz Cadê a salva de palmas Para as nossas mães Um abraço muito especial Para a dona Maria A mãe das anas Está de aniversário hoje Não peça pra te explicar O que eu não consigo entender Já faz tanto tempo eu sei Esperava você Você veio em forma de nuvem A força maior me faz crer Em eras de tempos antigos Eu já pertencia a você Maria sou o sangue e tua carne Conheço Tuas entranhas Me esconde das grandes ciladas Maria me põe pra dormir Tua mão delicada escreve A estrada que eu tenho a seguir Maria Maria oculta minha paz Às vezes preciso mentir Mas não te escondo as verdades Teus olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graça Maria Pra você não crescer Maria Sou o sangue e tua carne Conheço Conheço Maria 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 oculta minha paz Maria oculta minha paz Maria 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 Coloque a mão no teu coração Curve a tua cabeça, feche os teus olhos E vamos juntos Reconhecer que todos somos pecadores E invocar com confiança a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas Assim, de cabeça baixa, com a mão no coração Com os olhos fechados Vai orando e vai rezando Vai pedindo para Jesus Cristo que nesta noite Ele te perdoe de todos os teus, os meus e os nossos pecados Sim Senhor Jesus Cristo, diante da tua presença nesta noite Nós reconhecemos que somos miseráveis Senhor E queremos te pedir perdão Queremos te pedir perdão Senhor porque é grande a nossa dor Ao ver que tivemos o descuido de te ofender tantas vezes Mas tu porém Senhor com o coração de Pai Não somente nos perdoaste Mas o Senhor ainda nos convida A pedir-te aquilo que precisamos Dizendo pedi e recebereis Batei a porta e ela vos será aberta Pois quem pede recebe e quem procura acha Por isto Jesus, diante da tua presença Nós queremos pedir-te que todos os nossos pecados Sejam lavados pelo teu sangue Por esta água viva, pura Que vem lavar tudo o que nos deixa tristes Você que está me acompanhando de casa Você que está aqui, vai orando e vai dizendo a Jesus Cristo Você está frente a frente com Jesus Cristo agora Você pode dizer para ele Senhor Eu sei que eu sou um pecador Eu sei que eu sou miserável Eu sei que sou um homem Que sou uma mulher cheio de erros Mas eu quero sempre acertar Senhor Me perdoe de todas as minhas culpas De todas as minhas falhas Perdão Senhor pelas vezes que eu não o amei Acima de todas as coisas Perdão Senhor por todas as vezes Que eu me esqueci de que senti Eu não sou absolutamente nada Perdão Senhor Porque eu me esqueci de que tantas vezes Eu posso ser o homem mais importante Ou a mulher mais importante do mundo Mas sem ti Jesus eu não sou nada A qualquer momento Senhor eu posso deixar tudo E tudo nesta vida é tão passageiro Por isso Senhor me perdoe também Sim, se eu faltei Se eu não fui fiel com a minha família Com os meus filhos Com a minha mulher Com o meu marido Vai dizendo para Jesus Cristo Tudo aquilo que você tem um desejo De dizer agora E que há muito tempo Que você não diz Diga para Jesus Cristo Eu te peço Senhor Jesus Por todos estes teus filhos e filhas Eu te peço Jesus Pela minha vida Pela minha família E eu quero pedir Jesus Por cada um destes teus filhos e filhas Que estão aqui nesta noite E por você que está me assistindo agora De qualquer lugar do Brasil ou do mundo Cura Senhor De todas as enfermidades Cada um destes teus filhos e filhas Mas cura Senhor das angústias No pecado, no sofrimento Da tristeza, da dor, da insatisfação Da frustração, da depressão Senhor O Senhor nos fez para sermos homens e mulheres felizes O Senhor nos fez para sermos homens e mulheres realizados Por isso nós tomamos posse Jesus Desta promessa Aqui hoje Nesta noite, neste lugar Sim Senhor Jesus Cristo Daquela promessa Que um dia o Senhor nos fez Eu vim Para que todos tenham vida E a tenham em abundância E a tenham em plenitude Por isso Jesus Nós não queremos estar com o nosso coração sujo Nós queremos estar com o nosso coração limpo Com a nossa alma Com o nosso corpo Com a nossa vida completamente limpos E sentir a Tua presença E sentir a Tua graça E sentir o Teu perdão E sentir a Tua força na nossa vida Renova-nos Senhor Pois tudo o que há dentro de mim Precisa ser mudado hoje Tudo o que há dentro do meu coração Precisa mais de Ti nesta noite Senhor Aliás Todas as coisas da terra e do mundo Não são o suficiente Para me fazer um homem realizado Nem a fama Nem o sucesso Nem o poder Nem o dinheiro Eu preciso da Tua graça na minha vida Jesus Vai dizendo assim para Jesus Cristo hoje No íntimo do Teu coração Senhor não me deixe sozinho Eu preciso da Tua graça Eu preciso deste milagre em minha vida Eu preciso Senhor desta cura Eu preciso Senhor desta transformação Porque de hoje em diante Eu quero ser um homem transformado Uma mulher transformada Pelo poder do Teu nome E do Teu sangue Senhor Obrigado Senhor Eu Te louvo e Te agradeço E Te abençoo Hoje e sempre Você que aqui se encontra E você que está me acompanhando De qualquer lugar do Brasil e do mundo Desça sobre você Sobre a sua família Sobre a sua casa A benção de Deus A benção de Deus que Te livre Te livra Que Te protege De todo o mal De todo o perigo De toda a doença Do corpo e da alma Nós estamos na quaresma E quaresma É o tempo de conversão É o tempo de mudança E é justamente por isso Que nesta noite Eu quero começar este programa Abençoando você Rezando por você Orando por você Que está me assistindo E nesta oração Pedindo a Deus Que não só renove a sua A minha A nossa vida Mas que renove A nossa história Que o Senhor Jesus Nos tire de toda a maldição De todo o atraso de vida De todos os sentimentos ruins De tudo aquilo Que está te deixando Um homem triste De uma mulher triste Um homem deprimido E uma mulher deprimida Pelo poder do nome Do sangue de Jesus Cristo Profetiza agora Na tua vida A cura O milagre A vitória E a libertação Eu ordeno No nome de Jesus Cristo Que todo o poder Do mal Que todo o poder Das trevas Caia por terra Nesta noite Vai queimando Jesus com o Teu Fogo Fogo de Pentecostes Do Espírito Santo Toda maldição Toda obra De feitiçaria De macumbaria Todo atraso de vida Todo o mal E que a cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás E nunca nos ofereces Coisas vãs Pois é mal O que Tu me ofereces Bebe Tu mesmo Do Teu próprio veneno Cura Jesus Este Teu filho E esta Tua filha Liberta Jesus Este Teu filho E esta Tua filha De todo atraso De vida De todo espírito Do mal De toda obra Do diabo Do demônio Cai por terra Agora Em nome Do Senhor Jesus Pelo poder Do Teu nome Senhor E pelo poder Do Teu sangue O mesmo sangue Que foi derramado Há dois mil anos Atrás Na cruz Por cada um De nós Seja derramado Agora Sobre a Sua vida Seja agora Lavado A Sua vida A Sua alma O Seu corpo De todo mal De toda inveja De toda ganância De todo atraso De vida De todo espírito Que está te fazendo Uma mulher infeliz E um homem infeliz Cai por terra No nome de Jesus Cristo E eu te abençoo E eu te abençoo agora Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Palmas pra Jesus Cristo Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava E eu não sabia O quanto Ele Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Nada vai me parar Esse é o meu Deus Levanta o seu braço Assim E profetiza Na sua vida Esse é o meu Deus Mais uma vez Bem forte Eu tenho um Deus Que estava comigo Enquanto eu chorava Eu tenho um Deus Quando fui crucificado Ele esteve comigo Abriu-se Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Força Vamos para os nossos comerciais E voltamos já já Mais forte Esse é o meu Deus Amém Pode aplaudir Jesus Cristo Amém 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 Obrigado.